Eu fico impressionado. Mas aí, cara, se você gostou do fio Terra, você tem que assumir isso. Opa! E aí, galera, beleza? Tá começando mais um 15 minutos, que na verdade tem 13 minutos, mas ainda se chama 15 minutos por uma questão de adequação aí às normas, né? É isso aí, irmão. Concordo que tudo que você tá falando isso, diga mais. O que? Não gostei desse fio Terra não, rapaz. O que fio Terra? O que? Você não gostou? Não, mas a próxima vez eu faço com mais carinho, de repente com dois dedos, não sei. Tá aí, gente. Olha que legal. Bom, vamos começando o programa de hoje com o e-mail que nos chega do Jefferson da Silva Gonçalves, que fala, Adnê, manda aí um Aerosmith. Pronto, mandamos um Aerosmith. Tá satisfeito, queridão? Tomara que sim. Bom, temos um outro e-mail aqui que nos chega do Eduardo Frias, de Magé, Rio de Janeiro. E faz um pedido muito esquisito. Ele fala, Marcelo, emite a Marília Gabriela falando sobre o trânsito. Muito bem, hoje temos aqui um convidado super especial. Esse convidado mascarado, essa pessoa que é misteriosa, que toca, que atua, que faz e que acontece, Quiabo. Quiabo, você gosta de trânsito? Ah, eu acho que o trânsito é aquele negócio que é muito necessário, né? Porque, tipo, você tá ali e tal, você tem que ir de um lugar pro outro, entendeu? E outras pessoas têm que ir de um lado pro outro também, e aí... Quiabo, uma lambreta. Como vai ser uma lambreta? Uma cor. Verde. Um horário. É, nove e quarenta e cinco. O fio terra é bom, ótimo. Olha, Marília, eu acho que isso não importa muito, o que importa é que você é uma mulher muito sensual, viu? Eu fui casado com um Sonequine, eu sou sensual, inteligente. E vamos seguir o nosso programa. Vamos aí, irmão. Dentro do teu trânsito. O trânsito é maravilhoso, né, cara? Ah, rapaz, o trânsito é aquilo, é coisa de louco, né? Como se passa o tempo no trânsito dentro de um carro, né? A maioria dos brasileiros tira a meleca, observa a meleca, faz bolinha de meleca. Alguns mais loucos comem a meleca, outros tacam a meleca pela janela. Alguns insuportáveis acendem um cigarro dentro do carro, fica... Sabe aquelas senhoras que têm a voz assim? Tudo bem? Eu sou fumante. O cigarro não... Não afeta a minha vida. De forma alguma. Você vê a minha voz? Eu sou um cigarro há 10 anos, é assim que vai adicionar um cigarro? É, isso aí, rapaz. Ou faz isso, ou em São Paulo você pode fazer o que no trânsito? Ler um livro, né? É muito bacana, né? Ah, rapaz, como diriam meus amigos do Stereophonics, é o traffic. É o traffic, meu amigo, é o traffic. E também tem toda uma linguagem de trânsito, né? Pra você gesticular pra pessoa, você para no sinal, tem que virar pra direita. Tem um cara do seu lado, você faz assim pra ele, ó. Oi, deixa eu passar? Deixa eu passar? 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 Vou passar? Obrigado. Aí passa, cara, né? Toda uma linguagem, todo um gestual. É uma maravilha. É, né? É, né? É nessas que de repente rola uma grande paixão, né, cara? É, né? Tipo, deixa eu passar e de repente... Aí de repente você bate o carro. Eu acredito muito nisso. Quando você bate o carro e sai... Rola com uma ideia e de repente é uma gatinha e tal, né? E quando você sai no trânsito e a polícia vem... E tu fala, pô, saiu um cafezinho na delegacia. Aí sujou, né? Cafezinho fresquinho na delegacia e o policial... Vai, porque, pô, se ficar no trânsito, o café é frio. Ah, meu Deus do céu. O policial vai querer o café... Não, é um café quentinho, né, meu irmão? Chega na delega na boa, né, meu cumpadre? É, 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 é fantástico. Um motorista brasileiro é muito educado, né? Eu fico impressionado com a educação do motorista, principalmente do carioca, né, cara? É verdade, rapaz. Galera ali, gente, ponta firme. Maravilha. O motorista carioca é muito mal educado, né? O cara corta o trânsito todo, não bota a seta, pô. Né? Sai cortando. Sinal verde quer dizer passe. Sinal amarelo quer dizer passe. Sinal vermelho quer dizer... Olha, passa, mas na moral, né, um, né, passar, passa tranquilo, né? Agora tem uma categoria no trânsito que eu adoro, que são os taquecistas. Taquecista é maravilhoso, táquecista é maravilhoso. Tem vários tipos de taxista, né? Lógico que... O taxista fica quietinho, na dele, pra noite, pra onde? Claro, faz o trajetinho, não fala nada. Tem o motorista que é fanfarrão, né? E aí, beleza? É. Curte a japonês? Tu gosta de japonês? Gosto, gordo. Já que tu gosta de japonês? É que nem eles dizem, né, irmão? Ah, velho, é, velho, é. Porra, antes, meu irmão, tava dirigindo ali, São Cristóvão. Mulher, porra, tava olhando assim, né? Mulher assim, meu irmão, porra, a mulher fez sinal que ia assim, falei, porra, parei, né? A mulher entrou aqui assim, falou, pá, meu marido, não sei o que, me largou. Olha isso aí, rapaz. Não sei o que lá, peraí. Marido me largou, peraí. Ô, seu arroba arrombado. Aí, mandeira. Marido me largou, rapaz, sentou aqui, meu irmão. Anda. Anda. Aí é o que acontece, né, meu irmão? Pô, tá aqui no meu lado. Daqui a pouco, meu irmão, a mulher tirou a roupa que isso pula em cima de mim. Que é, que é? Porra, na presidente Barra encostei ali, meu irmão. Que loucura. Meu irmão. Meu irmão, o que é isso, meu irmão? Meu irmão, solta o VT aí, meu irmão. Solta o VT aí, meu irmão. Então, olha só, qual a pior cagada... Vou perguntar pro taxista, tá? Pra você, taxista, que tá nos assistindo. Qual a pior cagada que o cliente já fez dentro do seu táxi? Hum? Na verdade, assim, esse serviço aqui é um serviço inusitado. Ele botou a mão na minha perna. E eu falei pra ele, senhor, por favor, empurrei a mão dele. Chegando no meio do caminho, eu senti um cheiro desagradável dentro do carro, né, do táxi. Tá sentindo um cheiro ruim? Ele falou, não, eu acho que eu devo ter pisado em algum cocô, alguma coisa assim do gênero. Tava carregando o celular, né, ela pegou o táxi aqui no ponto. Sem eu perceber, ela tirou do carregador e levou meu celular. Quando eu cheguei na sua residência, né, deixei ele soltar. Aí ele soltou, mas o cheiro permaneceu. E, infelizmente, ele acabou evacuando no meu carro. É a cara de história, né, meu querido? É, pra isso também. O pior é que a Angélica vai de táxi, né? Agora, você, taxista, tem que se ligar na manha. Na madrugada, você tem que evitar certo tipo de cliente, né, cara? Lógico, né? Mas, a gente, tu pega um táxi, o cara fala, oi. Aí, irmão, um ali na Rocinha, ali, na Rua 1, ali, eu vou ali na... Hein? Pegar um... É, tá, vamos ali. Vamo aí, vamo aí, irmão. Ó, ali na escadaria, ali, ó. Vou saltar ali. Já volto aí. Ah, já vou aí. Pô, perdeu. Esse tipo de cliente não é bom. Beleza? Pô, perdeu. 2, 2 3, 2, 2 3, 2, 3 2, 3 2 e, 3 2, 3 3 Obrigado.